Fazendo descobertas na pesquisa de experiências, aula de hoje então para dar uma visão geral sobre esse processo que vai se dando na medida que você executa a pesquisa que vai levando a descobertas de algo que você não sabia antes de começar a pesquisa. A palavra descobrir é bem legal porque ela na própria separação dos seus radicais da radical originária da palavra, você tem ali o tirar a coberta. Descobrir é tirar a coberta. Coberta do quê? Uma coisa que você tinha na sua frente, estava perto de você, mas que você não via porque você considerou aquilo banal. Todo mundo sabe isso. É aí que mora uma oportunidade muito interessante de descobrir algo que ninguém nunca descobriu. É você ver aquilo que está escondido na cara de todo mundo. Está no nariz de todo mundo, ninguém está vendo. Muitas vezes os pesquisadores de experiência fazem a diferença dentro das equipes, das organizações, mas também na academia quando descobrem um tema que ninguém olhou. E aí isso não é só um privilégio ou uma característica da pesquisa de experiências. É da pesquisa científica como um todo. É uma prerrogativa que antes mesmo da ciência já existia. Os alquimistas aí que são os ancestrais, os químicos e talvez até da ciência como um todo, quem sabe, né? Eles já faziam descobertas por acaso. Eles juntavam materiais, coletavam vários tipos de minerais que eles encontravam ou que eles recebiam de viajantes, compravam, misturavam, faziam processos de secamento, de aquecimento, testavam tudo que tinha de recurso para transformar aqueles materiais. E aí o que acontecia, um dia explodiu a mistura de enxofre com salitre e foi a descoberta da pólvora lá na China no século IX. Essa descoberta vai levar a várias outras descobertas até chegar, né? Motor a combustão, por exemplo, que é tão importante para a nossa vida atual. Então, esse acaso que a gente normalmente se refere a essas descobertas, ah, sem querer caiu um pó em cima do outro e explodiu. Ele não é tão ao acaso assim, porque o pesquisador, no caso o alquimista, está se colocando na condição propícia para esse tipo de descoberta ao acaso acontecer. Ele guarda esses materiais em casa para que aquilo aconteça. Mas ele também pode sair de casa atrás desses materiais e estar nos lugares onde tem materiais possíveis novos para serem descobertos. Então, esse processo de sair do ateliê, no caso da pesquisa de experiências, sair do escritório, sair da universidade, é uma condição em que você se joga ao acaso. Você está buscando encontrar uma coisa que você não conhece. Então, você está quebrando a casca do ovo e tentando buscar possibilidades inexploradas ainda pelo design. Então, pesquisadoras que querem descobrir alguma coisa, precisam afundar nessa realidade, entrando em contato com os mais diversos materiais, especialmente os materiais que você não conhece. Isso é óbvio, mas é importante dizer, porque o que mais acontece são designers querendo trabalhar dentro da sua zona de conforto. Não é aí que você vai fazer uma descoberta. Claro, você vai desenvolver uma habilidade técnica, um domínio da expressão, mas isso não vai te trazer algo que ninguém tem. O que vai te trazer é quando você começar a coletar dados sobre a realidade do outro. Lembra dessa discussão de que a pesquisa de experiências visa um outro, uma pessoa diferente de você, de uma outra cultura, raça, etnia, credo, qualquer outra coisa que te diferencia? E aí, dentro da teoria do design de experiências, a pesquisa de experiências e o design de experiências vai gerar novos conhecimentos, novas sabedorias a partir de dados coletados. Então, ela é uma área que tem uma característica empírica. Quer dizer que as ideias, os conceitos, as ferramentas e tecnologias do design de experiências têm uma base empírica. Eles não vêm de uma dedução teórica, que a gente vai conversar na semana que vem a respeito, até para vocês poderem comparar isso. Esses dados sobre a experiência do usuário podem ser obtidos de diversas fontes. O importante é saber triangular eles. Nós já fizemos exercício de triangulação de dados, mas no caso a gente utilizou um único tipo de fonte, que era a literatura. Lembram? Vocês pegaram e trouxeram os artigos. Quer dizer, nessa turma a gente não fez esse exercício, mas algumas pessoas fizeram em casa sozinhas. Vão ter que fazer, porque tem que citar artigo na pesquisa. É isso, você comparar diferentes fontes e ver o que cada uma fala de diferente ou parecido. Mas, no caso da pesquisa de experiências, como ela tem um foco na pesquisa empírica, ela vai buscar também fontes primárias. Fontes primárias é aquelas que coletam dados diretamente do usuário. Ou indiretamente, através de uma ferramenta como um sensor, um rastreador. Mas quando você está coletando documentos, ouvindo relatos, observando o usuário tendo a experiência, você está coletando dados em primeira mão. Quando você começa a coletar esses dados, você precisa abrir a sua cabeça, para que esses dados transformem aquilo que você conhecia. Para que eles, eventualmente, desvalidem a sua hipótese. Aquilo que você pensava antes, poderia ser até um preconceito, possa se desfazer. Então, é muito importante que você não vá a campo na pesquisa de experiências apenas para confirmar suas hipóteses. Por isso que eu comentava com um colega antes do começo da aula. A pesquisa de experiências não visa validar nada. Pelo contrário, visa invalidar. Porque é quando você quebra um preconceito a respeito da experiência do usuário, que você descobre uma coisa nova. E aí está o seu potencial justamente de fazer a diferença dentro de uma organização. Porque a maioria das pesquisas de mercado visa o quê? Validar algo que a empresa já sabe. E aqui está o nosso diferencial. Tem que existir um processo, um método, uma característica dessa pesquisa que permite que ela seja questionada, que os preconceitos caem. Mudar de ideia é o ideal dentro de um processo de pesquisa de experiências. E como a gente faz isso? Uma das maneiras mais importantes é a triangulação de dados. Você vai misturar o que você recebeu de diferentes fontes, compilar evidências e acumular pistas. Que você vai voltar a campo para tentar validar ou desvalidar. E sim, a pista é uma espécie de hipótese que você valida ou invalida. Mas não é o fim da história. É só o meio. Então, muitas vezes, durante um processo de investigação da experiência, você vai se sentindo um papel parecido com o detetive daquela série policial, compilando um mapa, um painel de evidências, que vai ter ali, eventualmente, conceitos que vão gerar palpites, que você vai voltar a campo para confirmar ou desconfirmar. A investigação criminal, ela termina quando o fato se torna evidente. Ou quando a hipótese de que aquele sujeito é o criminoso é confirmado ou desconfirmado. Mas a pesquisa de experiências não para aí. Por isso que ela é diferente da pesquisa de mercado. O fato de você saber que vai vender ou não vai vender aquele produto ou serviço não é suficiente para a pesquisa de experiências. O que interessa para a pesquisa de experiências é qual deve ser a qualidade daquele produto. Quais qualidades são mais importantes? Como construir essa qualidade? Quando eu falo de qualidade, estou falando de usabilidade, de estética, estou falando de acessibilidade e várias outras que são do expertise de designers e que vocês desenvolvem ao longo do curso. Quando a gente fala de estética, basicamente é a ciência que estuda as qualidades perceptuais da nossa realidade humana. Então, a descoberta precisa ser útil para o design, não só para o departamento de marketing. E aí, nós temos aqui um exemplo de um projeto de pesquisa de experiências feitas na academia por um estudante nosso de iniciação científica. Ele compilou os dados que ele coletava na pesquisa de etnografia virtual na plataforma Corais em um formato de um painel visual que dava zoom, zoom out, acho que ele usou... Eu não lembro exatamente o aplicativo. E ele fazia essas conexões entre um dado e outro que tinha a ver das coletas de captura de tela para gerar as evidências dele. Na hora de escrever, ele olhava para essas linhas e ia ver o que tinha a ver uma coisa com a outra para poder construir a história, reconstruir a história, a narrativa principal que era o objetivo da pesquisa dele. A pesquisa de experiências, dentro do mercado de trabalho, ela costuma ser realizada por uma quantidade muito maior de pessoas do que na academia. Isso atualmente. Então, é preciso ter um nível de análise e de organização dos dados superior ao que o exemplo do Pelanda utilizou ali. Então, você começa a ter ferramentas sofisticadas para análise e tratamento de dados. Uma delas são as ferramentas de transcrição de entrevistas e áudios que você grava. Aqui tem um exemplo da minha pesquisa de mestrado que eu transcrevi uma entrevista com um usuário e, no caso, depois eu marquei os pontos do áudio enquanto eu estava transcrevendo. Então, eu podia reouvir qualquer trecho clicando em cima do texto. Isso era bom para poder pegar informações que só estão na entonação de voz. Às vezes, a pessoa fala uma coisa do tipo Ah, isso aqui foi muito bom para a gente. A entonação de voz contradiz o que eu estou falando em termos de conteúdo linguístico verbal. E essa informação é importante para interpretar aquele resultado. Se você faz isso em vídeo, ainda fica muito mais evidente a vantagem. No caso do vídeo, tem uma série de informações que você capta que não fica na linguagem verbal. Por exemplo, toda a gestualidade do movimento desses participantes de um processo de design participativo de um hospital foi capturado nessa ferramenta Anvil, que é transcrição de vídeo, que permite não só a linha do verbo, que é o que você transcreve falado, mas também a linha dos gestos, a linha das ações, dos significados e qualquer coisa que você quiser configurar. Extremamente complexo, raramente você vai precisar de usar isso no mercado de trabalho e mesmo na academia. Mas existe, para vocês saberem que temos possibilidade de aprofundar a pesquisa de experiências ad infinito. Isso aqui é um exemplo mais próximo da realidade de mercado, mas é um exemplo lá daquela mesma entrevista que eu mostrei para vocês no mestrado, em que eu estou analisando os dados depois de ter transcrito eles e compilando uma lista de quais são os temas mais recorrentes nessas entrevistas. Isso aqui são os temas e os temas aqui sendo relacionados com as partes do texto. Isso aqui se chama análise de codificação axial, tem outros termos, outros nomes, mas já existem ferramentas bem melhores do que aquelas que eu usei na época do meu mestrado. Esse aqui é o Dove Tail, uma ferramenta contemporânea muito boa, recomendo altamente, até dá para vocês usarem para o trabalho dessa disciplina. Ele vai organizar todos os dados que você tiver em pastinhas e vai permitir a codificação desses dados para gerar aqueles índices de temáticas mais comuns. Ele também permite incorporar vídeos, áudios e outros documentos para você gerar as evidências e relatórios automaticamente. Quem trabalha em uma equipe de pesquisa de experiências costuma usar uma ferramenta parecida com o Dove Tail. Na academia existem ferramentas ainda mais avançadas do que o Dove Tail, que é o caso do Atlas TI, que é uma ferramenta que, além de fazer tudo o que o Dove Tail faz, também permite, por exemplo, análise de redes de temas. Então, os temas podem ser relacionados em termos de causa e efeito, ou em termos de dialética causal, circularidade, ou qualquer outro tipo de lógica que você queira encontrar entre esses temas para fazer o que? Geração de uma teoria. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Agora, não se confundam, porque a ferramenta de análise de dados não produz informação ou conhecimento. Quem faz isso são vocês e, portanto, a ferramenta que vocês conseguirem usar é aquela que vai funcionar melhor. Por isso que eu estou estimulando vocês em sala de aula a usar ferramentas bem simples, usando materiais como papel, caneta, post-it. E hoje vai ter alguns materiais a mais aí daqui a pouco. O importante é vocês estarem conscientes que a escolha das ferramentas e a maneira como você interpreta reflete a sua visão sobre aquele tema. Se você conseguir se conscientizar dos seus preconceitos, muito bom, porque daí você não vai prender as pessoas dentro desse preconceito, que é uma coisa que acontece muito, em especial através do método de persona, que você coloca as pessoas dentro de um estereótipo ali, elas acabam sendo vítimas de um preconceito que se reproduz estruturalmente na nossa fala se a gente não fizer um esforço contrário e explícito de autocrítica para perceber se você não está considerando, interpretando aquele caso específico de uma maneira racista, ou sexista, ou capacitista, ou classista e por aí vai. Então, essa autocrítica é fundamental para que as descobertas da pesquisa de experiências realmente tragam algo novo para a sociedade, que é, por exemplo, descobrir como conviver sem opressão. Descoberta importante nessa área. Bom, a descoberta não termina com a constatação de um fato, ela pode continuar até chegar no nível da explicação de por que esse fato acontece. E aí a gente entra no âmbito da teoria, também vai ser o tema da aula que vem, mas só para vocês se animarem com a importância da teoria, não existiria interface gráfica de usuários se não fosse uma descoberta feita numa pesquisa de experiências lá na Xerox Park, que chegou à conclusão de que se você colocasse uma interface gráfica com ícones, com pastas, com o chamado desktop, os usuários que não são formados em engenharia, que não são da área de computação conseguiriam entender muito melhor como usar um computador. Essa descoberta não foi explorada comercialmente de maneira viável pela Xerox, mas sim por uma empresa chamada Apple. E a Apple deve, digamos assim, boa parte do seu capital de branding a uma teoria, que era a teoria, ou as várias teorias que foram aplicadas dentro da interface gráfica de usuário lá no Macintosh em 1984. Eu continuo estudando esse assunto, tentando avançar para novas interfaces gráficas e cheguei à conclusão de que hoje essa área não avança por causa de preconceitos que estão arraigados, incluindo preconceitos ligados ao racismo, ligados ao machismo e por aí vai. Eu não vou detalhar para vocês, se vocês quiserem ler o artigo sobre esse assunto, preconceitos na interação monocomputadora, é um capítulo de livro que foi publicado há um ou dois anos atrás, e ele vai falar sobre esse processo de questionamento dos preconceitos como uma forma de fazer novas descobertas também. Então, criticar uma teoria também é uma forma de você criar novas teorias. Mas o mais importante mesmo é correr atrás de dados em primeira mão. Eu não estaria aqui fazendo essa crítica se eu não tivesse participado de um monte de projetos racistas, sexistas, xenófobos e por aí vai, e tivesse sacado que tinha alguma coisa errada ali. Dificilmente você saca a importância e o peso da opressão de maneira teórica. Em geral, é quando você é ou vítima da opressão, ou você é testemunha de alguém sendo oprimido. Então é isso, gente. Vamos fazer um exercício prático?